Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora, não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês Bom família, sim mano, eu sei que eu tô sumido aqui, tem um tempo que eu não gravo vídeo pra vocês Mas hoje eu tô aqui rapaziada pra comentar com vocês mano Sobre esse novo jogo mano, que em breve aí ele vai ser lançado para celular Android Esse novo jogo de motos brasileiras para celular mano Esse sim rapaziada, vai ser o melhor jogo de motos brasileiras para celular Android Pode anotar aí cara Antes de tá falando desse jogo família, eu já peço pra todos vocês tá se inscrevendo aqui embaixo Ativando o sininho pra gente bater a marca de 500 mil, já tamo com 496 rapaziada Falta só 4 mil inscritos mano, então me ajuda geral aí, você que é novo já se inscreve, beleza? E a meta de like desse vídeo aqui vai ser 50 likes, cara, vamos bater 50 likes aí Vocês conseguem bater 50 likes nesse vídeo? Então quero ver rapaziada, 50 likes, fechou? Rapaziada, esse jogo mano, tá muito foda família A empresa que tá fazendo ele é a Nordic Games Studio rapaziada Mano, essa empresa aí família, cê tá doido? Eu nunca tinha ouvido falar É uma empresa nova aí né mano, que abriu um canal no YouTube e saiu postando vários vídeos né mano Vários takes desse jogo cara E família, o jogo tá 100% brasileiro O mapa é 100% brasileiro, tá ligado? Mano, muito foda Esse jogo tem de tudo rapaziada Pode anotar o que eu tô falando mano Esse jogo tem de tudo pra ser o melhor jogo de motos brasileiras da Play Store mano Tá ligado? Da Play Store e da App Store Pode anotar aí fio Rapaziada, o jogo mano, tem um personagem muito foda Com várias tatuagens, tá ligado? Isso que deixa mais a cara do Brasil Cê tá doido rapaziada Mano, que jogo foda Que jogo foda E vocês tem que ver também rapaziada A câmera primeira pessoa desse jogo mano A câmera primeira pessoa também é muito foda mano E eu queria deixar aqui uma crítica construtiva né Se caso a Nordic Games aqui ver esse vídeo Que provavelmente eles vão ver né Rapaziada Tenta botar uma câmera mano Meio que igual do GTA V ali Similar O que vocês acham rapaziada? Eu queria saber de vocês também Vocês acham que tinha que ter uma câmera igual do GTA V mano? A primeira pessoa seria mais da hora, tá ligado? Porque algumas câmeras rapaziada Primeira pessoa de alguns jogos Os caras colocam as vezes meio que de lado, tá ligado? Eu acho que fica meio estranho Tem que ser meio que igual do GTA V, tá ligado? Que bagulho ficar da hora Mas é uma crítica construtiva, tá rapaziada? O jogo é foda E não tem como negar isso, tá? Então rapaziada Esse jogo aí mano Creio eu que ele vai ser lançado Nesse ano de 2022 rapaziada Eu só não sei quando Por isso que eu tô trazendo essa notícia pra vocês Mano Vocês ainda vão ver Eu gravando esse jogo Rapaziada Pode anotar E esse jogo vai explodir mano Que jogo foda família Cê é louco mano O mapa aí 100% brasileiro Cara Tá sendo desenvolvido ainda O game né família Não tá pronto Fechou? Só pra deixar claro Não tem download rapaziada E é isso mano O jogo é esse daí Fechou rapaziada É um novo jogo aí De motos brasileiras Para celular Android Cara Que vai vir quebrando tudo mano Rapaziada do céu mano O cara tá adicionando muitas melhorias Pessoal lá da Norte Games Studio mano Tá adicionando muitas melhorias desse game Tá deixando o jogo foda Então é isso aí rapaziada A notícia do game aqui é essa Tá ligado? Que eu tenho pra trazer pra vocês Eu ainda não sei o nome do jogo É E mano Comente aqui Muito aqui embaixo Se você sabe o nome desse jogo né Se a Norte Games ainda Titulou o nome desse jogo né Comenta aqui também Norte E é nóis rapaziada Tamo junto mano Esse jogo aí vai ser imperdível Comenta aqui a sua opinião aqui embaixo O que você achou desse game cara Eu achei muito diferente Dos outros jogos de motos aí Rapaziada O jogo mais top de motos aí É o Elite Motos mano E esse jogo vai bater de frente Com o Elite Motos Pode escrever o que eu tô falando hein mano